Comer fora de casa está ficando cada vez mais caro, principalmente para o trabalhador que recebe tíquete e refeição. É que o valor do benefício não tem acompanhado a alta nos preços. Quem tem o hábito de almoçar fora de casa está pagando mais caro pela praticidade e conforto. Desde 2010, o valor médio da refeição cresceu 65%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Cada vez mais caro, eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo agora é uma necessidade, porque nós estamos na rua, né? Até que chega em casa, tal, para almoçar, eu acho que é mais fácil, mais prático almoçar na rua. Almoçar em casa é muito melhor, né? Na verdade a gente almoça fora de casa por uma necessidade. Mas almoçar em casa tem várias vantagens, né? O preço também e a qualidade da alimentação. Com a disparada nos preços da alimentação em restaurantes, o vale-refeição oferecido pelas empresas para os trabalhadores está ficando defasado. É que o valor deste benefício não tem acompanhado o mesmo reajuste sofrido pelos alimentos. O preço médio de uma refeição no país está custando 30 reais, enquanto o valor diário do tíquete fica em média por 13 reais. A pesquisa foi feita pela Associação das Empresas de Refeição e essa diferença varia entre uma região e outra. Aqui em Salvador, este consultor técnico gasta por dia cerca de 25 reais com o almoço fora de casa, mais do dobro do valor do tíquete refeição. Sempre temos que complementar, né? Porque nunca esse valor bate, sempre está a mais. E aí a gente acaba tendo que tirar do nosso bolso para estar complementando o nosso almoço.